O que realmente importa sobre a pedida salarial do Renato para o Grêmio? Começando mais um conteúdo sempre com a força e o apoio das esportes da sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio. O link para fortalecer o parceiro do Tricolor está na descrição do vídeo. Cara, tem um boato rolando que parece até que foi desmentido pelo Renato e ou pelo Grêmio. De que ele teria pedido 1 milhão e 800 para renovar com o Grêmio para o ano que vem. Renato que hoje ganha algo na casa de 1 milhão e 200 por mês. E eu andei pensando bastante sobre isso. O Renato, eu sempre digo aqui, é um ser complexo, com muita contradição. O Renato tem muita qualidade, muitos méritos como treinador que enchem os meus olhos. Independentemente de ele ser ídolo, de ele ter feito dois gols no Mundial, de ele já ter conquistado títulos até mesmo como técnico. Eu vejo qualidades nele, pensando no time do Grêmio do ano que vem, etc. Que realmente são interessantes. Mas eu também vejo algumas limitações nele, algumas barreiras que ele poderia avançar e talvez não avança. Vejo talvez um Grêmio que está ali há muito tempo amarrado nesse Renato. Parece que o clube está atolado em uma lama que não sai do lugar. E às vezes parece que uma oxigenada para os dois, para o Grêmio e para o Renato, poderia ser benéfica. E aí as pessoas lembram de 2021, que teve Covid, 20 desfalques e Thiago Nunes e não sei o que. E aí as pessoas acham que a partir de agora, essa é a regra. O Grêmio só pode ter um treinador na vida, que é o Renato. Se não tiver, ele vai ser rebaixado. Então não é nem 8 nem 80, o Renato não é a única possibilidade do Grêmio perfeito, maravilhoso, sem defeitos. E também o Renato não é entregador de coletes e etc, 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 blá blá blá, como outros falam. Eu consigo ver verdades ditas pelos dois grupos, consigo ver também exageros de ambos. E para mim, portanto, ele é esse ser confuso, que eu via de regra defendo, que eu via de regra peço pela manutenção ou pela contratação dele, nos momentos, nos raros momentos em que ele não está no Grêmio. Mas que ultimamente eu andei ponderando e até me mostrei aqui, me manifestei positivamente a ideia de partir para outra. De daqui a pouco, um Voivoda, acho que é o nome que mais brilha assim no momento, mas também não seria a única possibilidade. Um Voivoda que, diga-se de passagem, ganha menos de 800, mas é um bom salário lá no Fortaleza. No início até achei que seria menos, mas é uns 780, 790, algo nesse sentido lá no Fortaleza. Ele tem uma estabilidade, está tudo certo com ele lá, enfim. Seria um papo para depois, porque eu acho que o Renato vai ficar e vai renovar. Mas então qual é o motivo dessa prosa aqui? Qual é a reflexão desse vídeo, né, cara? O motivo central, talvez, pelo qual eu me mostrei favorável em dado momento este ano, pela troca de técnico ano que vem, foi pelo fator zona de conforto. O Renato me parece, às vezes, estar um pouco de saco cheio de tudo. Do Grêmio, de Porto Alegre, dos jornalistas gaúchos, talvez até da torcida em algum nível, mas isso acho que ele nunca, pelo menos, manifestou ou demonstrou. Mas ele está de saco cheio de muita coisa, de muita coisa. Ele parece estar numa zona de conforto, que ele não tem mais aquele sangue no olho que ele já teve, talvez, antes dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, que colocaram ele em outro patamar. Parece que ele tinha muita vontade de se colocar nesse patamar, mas depois que ele se colocou, parece que deu ali uma arrefecida. O Renato está sempre desesperado para sair daqui, né? Ele arranja uma... surge uma folga, ele pega o avião no minuto seguinte, ele, quando pode aumentar a folga, ele aumenta e tudo ele parece que tem uma ganda para estar no Rio de Janeiro ou para estar longe daqui. Que eu já falei em outro vídeo específico sobre isso, que é compreensível que ele fica preso num hotel aqui. E até acho que ele deveria começar a sair mais para, né? Enfim, mas esse papo já esmiu-se nesse outro vídeo. Mas o que eu acho é que qualidades e defeitos do Renato à parte, talvez fosse o momento de o Grêmio ter um treinador que tivesse mais, né? Que tivesse mais excitado de estar no Grêmio. Mas, assim, vamos lá, sabe? Eu até falo disso quando o Renato sai do Grêmio e pega um avião, não dá nem a coletiva, né? E passa por cima do presidente fazendo isso. Eu penso, cara, que outro treinador faria isso, né? Tipo assim, talvez alguns treinadores dariam a vida para treinar o Grêmio num Grêmio, sabe? Não dormiriam a madrugada anterior estudando o Inter, as variações do Kudê e tal. E talvez falte isso um pouco ao Grêmio em algum nível, sabe? O Renato já está muito satisfeito, ele já está muito dono do campinho, muito tranquilo, sangue doce. E talvez falte um pouco essa ambição, essa sede, essa fome, né? Em algum nível. Então, esse era o ponto da minha reflexão naquele momento, que, obviamente, eu sei muito mais no vídeo lá. Se eu achar rapidamente o vídeo, eu vou tentar botar ele aqui em algum lugar, né? Que a reflexão era muito maior. Mas por que eu resgatei brevemente isso aqui? Porque quando se trata de renovação, que é o assunto do momento, eu acho que vem à tona esse papo de novo. O quanto o Renato quer treinar o Grêmio. Porque eu não quero um Renato que treine o Grêmio porque é o que tem. Eu não quero um Renato que treine o Grêmio porque... Ah! Se vocês querem muito, eu até treino, então. Fazendo um favor para o Grêmio. O Grêmio é muito maior que o Renato. O Renato é um grão de areia ao lado do Grêmio. E olha que o Renato, provavelmente, na minha opinião, sim, né? Isso aí cada um vai ter a sua. O Renato é o maior nome da história do Grêmio. O maior nome que talvez em outros momentos a gente dissesse é o maior jogador, né? Não o melhor, mas o maior jogador que já passou pelo Grêmio. Quando ele faz a história dele agora como técnico, não é nem o maior jogador. É o maior nome, é o maior nome. O Renato, ele é gigante nesse nível. Mas ao lado do Grêmio, clube, instituição, o Renato é... Cara, a gente não pode supor uma queda de braço nesse sentido. Não é o Renato que faz um favor treinando o Grêmio. Não vai ser nem um ser humano que vai pisar na face da terra que vai fazer esse favor. Não vai ser o Mourinho, nem o Guardiola, nem ninguém. Se não quer, cara, obrigado, porque o Grêmio é muito maior que qualquer pessoa. E eu tenho a sensação um pouco, quando eu falo desse saco cheio do Renato, dessa zona de conforto, que ele tem o sentimento de fazer um favor, assim, sabe? E aí muita gente... E eu acho pertinente... No início eu até torci no nariz. Opa! Mas eu acho, pensando melhor, eu acho pertinente a comparação. Muita gente resgatou o salário do Renato no Flamengo de 600 mil reais. E agora, antes de gravar esse vídeo, eu tava lendo uma matéria da época, de um portal flamenguista lá, que dizia mais ou menos assim, ó... Renato rejeita salário de 400 mil para treinar o Flamengo. Aí continuava. O treinador ganha algo perto de um milhão no Grêmio. Ali ele ganhava talvez uns 800 e tanto, 900. Não lembro bem. Ele ganhava algo... A notícia dizia... O treinador que ganha... Ganhava algo perto de um milhão no Grêmio teria... Estaria disposto a baixar esse valor para treinar o Flamengo, mas negou no primeiro momento o 400 mil. E aí que se soube depois que ele treinou o Flamengo, por 600 mil. Cara, é a metade do que ele ganha hoje. O que ele ganhava, né? Até esse mês presente no Grêmio, cara. E eu já... Eu sei que o Renato é um dos melhores treinadores do Brasil. E eu acho que ele merece um salário grande. Mas, cara, 1 milhão e 200 já tá muito bom. Já tá muito bom. Porque eu lembro que ele pega o Grêmio, se eu não me engano, ele pega pelo mesmo valor do Roger. Fala assim, cara, não vamos negociar valor, né? O Roger eu não sei quanto ganhava, mas talvez fosse algo em torno de 600, 500. Eu não lembro. O Roger não era algo tão estratosférico, embora já fosse um salário grande. Se eu não me engano, o Renato aceita assumir o Grêmio pelo que o... Porque era só uma retinha final ali de ano, né? E ele aceita assumir ali pelo mesmo do Roger, se eu não me engano, tá? Mas aí óbvio que o que brilhou os olhos dele foi botar o Grêmio na primeira divisão. Acho que teve talvez premiação, não sei. Mas principalmente renovar pra temporada seguinte, no caso, esta. Aí sim por valores melhores. E aí ele chegou a 1 milhão e 200, cara. Vamos supor que o Roger ganhasse 600, tá? É o dobro. É o dobro, cara. É o dobro. Mas independentemente do Roger, é muita grana, cara. É muita grana. E aqui tem um contexto, tá? Que é um contexto de um Grêmio falido. Cara, esse ano eu passei a ser conselheiro, eu passei aí nas reuniões do conselho. Eu sei que todo mundo sabe, é público, né? Rupercute na mídia. Mas não sei. Eu tenho a sensação de que vê esmiuçado, assim, a construção da coisa, né? E do dinheiro que não entrou por causa da Série B, não sei o que, as contratações, mal feitas, não sei o que lá. Eu tenho a sensação de que ver a construção da coisa para chegar no resultado final é mais impactante do que ver o resultado final apenas. Ah, o déficit de tanto. Ah, não sei o que. Sabe? A situação do Grêmio ainda é bem complicada. Virou o ano horrivelmente complicado. Eu acho que por isso que é muito elogiável o que fez essa gestão nesse primeiro ano. e já falamos disso em outros vídeos e talvez fale mais especificamente em algum vídeo futuro, né? Mas só abrindo essa vírgula é elogiável. Porém, a gente tem uma expectativa maior para o ano que vem, tem libertadores, já ajeitaram a casa, agora é hora de arregaçar as mangas para ir para buscar algo maior. Sim, sim, verdade, verdade, verdade. Porém, a situação do Grêmio não é agora, beleza, respiramos esse ano, agora estamos nadando em dinheiro. Não, esse ano era para sobreviver, o próximo era para viver contando ainda algumas moedas, entende? E aí o Renato pedir um milhão e meio que seja, pedir um aumento significativo do 1 milhão e 200, que já era bem importante, cara. Sinceramente, ah, mas o Renato fez um bom trabalho, então ele merece aumento. Cara, e quando faz um mau trabalho, merece baixar? Não existe isso no futebol, né? Às vezes a gente fica com jogadores aí se arrastando por um ano, dois anos e um contrato de três, e aí não baixa o salário se o cara não joga nada, mas daí joga bem uma temporada, vem o empresário, vem o jogador e querem aumento e tal. Eu sei que a dinâmica do futebol é assim, só que, cara, quando o Renato renova com o Grêmio no último final de ano para 1 milhão e 200, cara, para mim, chegamos, beleza. Eu acho exorbitante o valor, mas eu vou concordar que é digno para o Renato, ele é um dos melhores treinadores do Brasil e tem um dos melhores salários do Brasil. Está tudo certo. Agora, poxa, aumentar significativamente de novo, cara. De novo. Porque daí entra aquela discussão, ah, o Renato só fez o bom trabalho por causa do Soares. Não, porque o time também era bom. Não, o time é ruim, mas o Renato que fez jogar. Daí quando o Renato não faz jogar, é porque o time é ruim. Quando o Renato faz jogar, ah, mesmo que o time ruim ele fez. Aí outros dizem, não, o time não é tão ruim assim. Não, mas tinha o Soares, quem é que não gostaria? Então sempre fica aquela discussão improdutiva, né, cheia de subjetividades. Tem gente que acha que o time é bom, tem gente que não acha tanto. Aí uns usam isso para tirar o mérito do Renato, outros para dobrar o mérito do Renato. E a gente fica correndo atrás desse rabo numa discussão que é inócua, porque o futebol é cheio de subjetividades e a gente não consegue cravar nada assim, com tanta certeza. O fato é que, para mim, ele ganhou um salário condizente. Poderia agora, depois dessa temporada, que não ganhou nenhum título relevante, fez boas campanhas, está tudo certo. Mas assim, dá para fazer a leitura que ele foi muito bem sendo vice-campeão brasileiro com esse time, e dá para fazer a leitura também que ele deixou escapar um título acessível por entre os dedos. Dá para fazer qualquer leitura. É isso que eu digo, entendeu? A narrativa, tu escolha o que tu quer, a partir dela tu pode destrinchar uma hora de vídeo falando. E vai ter verdades em todas, sabe? Então assim, cara, para mim, o salário já estava bom. O Grêmio já está fazendo um esforço frente ao contexto do clube para pagar esse salário. Reajusta a inflação, então, e vamos embora. Ah, não, eu fiz um bom trabalho, eu quero 50% de aumento. Não sei se é verdade isso, não sei se ele pediu isso. Não sei se 50% aí representaria esse 1 milhão e 800 no total. Que não sei se é verdade, não sei se é mentira, mas, cara, qualquer aumento significativo a partir de 1 milhão e 200 vai pesar para o clube, cara. Vai tirar recursos até mesmo de contratações que o Renato depois vai lá cobrar numa coletiva ali na frente, sabe? Então assim, eu entendo que ele tem que ser valorizado, eu entendo tudo isso. Agora, a grande reflexão desse vídeo é Ah, Renato, tu quer tanto treinar o Grêmio assim? Não estou falando aqui de amor, de gremismo, ninguém aqui é ingênuo para embarcar nessa. O Renato é um profissional, tem que ser pago por isso e não interessa. Mas não interessa se ele é gremistão ou não, óbvio que ele é, mas não é o que interessa aqui. Agora é o seguinte, Renato, tá, meu? A gente consegue chegar a 1 em 300. Não dá para aumentar mais, cara, a gente vai sangrar. Se passar de 1 em 500, vai ser muito pesado. Tipo assim, daqui a pouco a gente faz umas metas aí, se tu chegar em tal semifinal de Libertadores, se pegar G4 do Brasileiro, se for campeão, de preferência se for campeão de alguma coisa grande, a gente dá um bônus que tu vai ganhar mais 3 salários e não sei o que, não sei o que lá. Beleza, daqui a pouco vai por esse caminho então, porque, né, para suprir a demanda financeira também. Mas, cara, vamos entender o momento do clube, Renato. O Rodrigo Eli entendeu o momento do clube. O Bruno Vini, claro que o Bruno Vini também tinha uma questão de ele e Bruno ser uma aposta, muita lesão e tal. Mas tem muito jogador que veio e o próprio Bruno acho que falou nesses alguns momentos que o Grêmio priorizou gente que estava entendendo o contexto do clube e abraçou o projeto e aceitou pedidas salariais menores para poder jogar pelo clube. O Renato também poderia entender então, cara. Então talvez esse fosse o momento de dizer assim, beleza, a gente vai ficar com o Renato. A gente quer o Renato, é o nosso treinador para o ano que vem. Renato, é 1 milhão e 300. Aumento de 100 mil em relação ao teu salário do ano passado. É isso, Renato. Aumentar mais do que isso a gente não consegue chegar. Aí o Renato vai dizer não, não, eu só treino por X, por 1 milhão e E. Não sei o que ele está pedindo, se é 1 milhão e 400, 1 milhão e 500, 600, 700, 800, 2 milhões, eu não sei o que ele está pedindo. Mas é claramente o acerto financeiro tem que ser feito para a coisa... Eles também vão combinar se vai ter reforço, que tipo de reforço. Claro que tudo isso vai entrar também na negociação para a renovação. Mas o salário do Renato é o ponto central dessa negociação. E se o Renato bater pé nesse ponto, ali é o momento da minha tese toda de tipo, tu está querendo o Grêmio ou tu está fazendo um favor para o Grêmio. Porque se tu está fazendo um favor para o Grêmio e o Grêmio te oferece um aumento pequeno, assim, só uma... praticamente uma equiparação da inflação, aí o Renato vai... Então tá, Renato. Então tá. É isso. Tu não quer? Boas férias no Rio de Janeiro, cara. E aí? Aí talvez seja até um termômetro para ver o quanto ele quer ou o quanto ele está fazendo só porque é o que tem no momento. Ah, beleza. É o que tem no momento. É só o Grêmio no Brasil que está disposto a me pagar o que eu quero. Então vamos para o Grêmio, sabe? Se for assim, eu não quero o Renato, cara. Agora, se for o Renato dizendo assim, gente, não, não, não. Tá, só podem pagar isso. Vamos fazer isso então que não é nada... Não estamos falando de nada pequeno. É um dos maiores salários do Brasil se for algo perto do que ele já ganha. Vamos fazer isso porque é o seguinte, meu foco aqui não é dinheiro, é Libertadores ano que vem. Vamos resolver essa coisa do salário aqui em 18 segundos. Em 18 segundos a gente resolve é 1.300? Tá, qual é a meta? A meta é campeão, não sei o que. Tá, beleza. Tá, gente, tá resolvido. Para mim, isso é o de menos. Reforço. Vamos falar de reforma. Vamos falar do projeto Libertadores em 2024. Eu quero esse Renato. Eu quero ele debruçado nisso, empolgado com isso. Agora, se a empolgação dele ou a contrapartida para aguentar morar mais um ano em Porto Alegre for um valor, aí, cara, vai, desculpa, mas o Grêmio é maior do que isso. Acho que é esse o ponto que tem que ser analisado nos próximos passos aí das negociações. Feito! Era mais ou menos isso. Falou. Abraço!